Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Corapa e vamos aprender rapidamente, fique tranquilo, que é bem fácil você personalizar o seu perfil. Quando você se conecta e vai no menu horizontal editar perfil, temos a primeira aba que é a conta de usuário. Na conta de usuário, você personaliza o seu nome de usuário, o seu nome que você se apresenta, o seu e-mail e a sua senha. Essas cinco opções devem ser alteradas com cuidado, pois são opções relacionadas ao acesso. Então o seu e-mail de recuperação está aqui. Se você colocar um e-mail errado e salvar, e você for recuperar e não conseguir, por isso que você deve fazer com cautela. Aqui embaixo, temos as configurações globais da comunidade. Por exemplo, quando você vai editar um tópico, vai criar, ele já usa o melhor editor. Aqui embaixo, temos o fuso horário, que também é configurado como padrão, mas também damos opções de personalizar. E o idioma do site, que é o idioma português do Brasil e o idioma padrão. Bom, aqui vai estar as configurações melhores para você. Se for necessário utilizar outro editor de sua preferência, você pode testar, mas não requer muita configuração aqui. Agora, na segunda aba, são as informações do perfil, que você vai apresentar, por exemplo, o seu texto pessoal, você pode colocar o seu aniversário, localização, o sexo, masculino ou feminino, o nome do seu website, se tiver, o endereço do site, twitter, facebook e diversas redes sociais, skype. Tudo isso aqui é opcional, inclusive a assinatura. Quando eu passo aqui, a seta, ele fala que você pode usar Smiles e BB Codes em sua assinatura. Se você não sabe ainda como utilizar esses códigos para inserir, por exemplo, uma imagem, uma assinatura mais personalizada, além de um simples texto, você pode personalizar questões de formatação, de alinhamento, de colocar uma imagem que representa a sua assinatura quando você interage com a comunidade. Então, isso aqui, se você ainda não sabe, fique atento às próximas aulas, pois essa daqui é apenas para editar o perfil. Nas aulas mais para frente, mais avançadas, vamos ensinar os BB Codes. Terminamos essa parte de personalizar o perfil, aqui do lado, você personaliza a imagem do avatar. Sabemos que esse avatar, olha só, é essa imagem aqui do lado. Lembrando de sempre respeitar o tamanho. Como essa é uma imagem de avatar, não adianta você querer usar uma imagem muito grande, e se ela for muito pesada também, você não vai conseguir enviar ela. Então, se você for enviar e não der certo, ele vai te falar, e você tenta de novo, sempre utilizando, olha só, o tamanho dessa imagem, não é tão pequena, é um tamanho, é, bem, assim, que dá para ver a proporção dela, o tamanho dela padrão. Claro, o padrão que aparece aqui, ó, ele já diminui. Mas quando eu enviei ela, o tamanho original era essa. Então, basicamente, olhando por aqui, já bateu uma noção do tamanho da imagem. que é 250 por 250, essa daqui, que você pode personalizar, segundo a sua necessidade. Se for muito grande, não vai ficar legal. Então, é questões de design, você ajeitar um avatar legal para você. Pode ser sua foto, pode ser uma outra imagem. Lembrando que essas imagens, quando você envia para o controle e organização da comunidade, e para evitar imagens inapropriadas, sempre, qualquer alteração no avatar, só vai ser autenticado após aprovação. Então, tem um certo prazo que você envia, a gente analisa e aprova, ou não. Aqui do lado, na última opção, temos as configurações do fórum. Então, isso aqui, ó, tem a ordenação de mensagem preferida. Sempre aqui, ó, ele tem a configuração melhor para você. Se você quiser ocultar o e-mail, você pode marcar sim ou não. Mostrar online, caso você esteja online. Se você quiser, por exemplo, usar o fórum e não quiser que ninguém saiba que você está online, você coloca aqui não. Então, essas opções aqui, ó, são opções de privacidade. Se você quiser ocultar o seu e-mail, você tem o direito para isso. Você tem a sua opção aqui na comunidade Guarapa. E se você quiser usar ocultamente, que não mostre para todo mundo que você está online, porque lá tem as estatísticas da comunidade, mostra lá os usuários que estão online nesse momento. Isso é legal para a interação. Mas aqueles usuários que não quiserem mostrar se está online, pode marcar. Finalizando essas quatro opções que são em abas, você pode clicar em salvar.